Como um aparelho consegue registrar horas e horas de conteúdo? Como mesmo à distância dá para sentir confiança no olhar? Como se faz tanto com tão pouco? Você não precisa pensar em nada disso. Só precisa aproveitar as inovações que fazem a diferença na sua vida. Bradesco Next, a plataforma de inovação do Bradesco. Bradesco Next, a plataforma de inovação.